TUC-CHIPS TUC-CHIPS A EMA DENCIDADE DE 395 PICSELS POR POLEGADA BOMBECS E TUTELA Ambos estão excelentes Pois a tela AMOLED tem os principalmente pretos Isso ajuda a economizar a bateria Agora no rádio O Galaxy M52 tem o processador da COCUS Snapdragon 778G Com 6GB de memória RAM 128GB de armazenamento interno E atinge até 541 mil pontos no TUTO Benchmark Já o Redmi Note 10 Pro tem o processador da COCUS Snapdragon 732G Com 6GB de memória RAM de 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 336 mil pontos no Tuto Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Galaxy M52 está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no Tuto Benchmark. Agora em câmera, o Galaxy M52 tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente wide mais macro de 12 MP, uma lente para o modo retrato de 5 MP e sua câmera frontal de 32 MP. Já o Redmi Note 10 Pro tem uma câmera principal de 108 MP, uma lente grande regular de 8 MP, uma lente macro de 5 MP, uma lente preto e branco de 2 MP e sua câmera frontal de 16 MP. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Galaxy M52 tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Já o Redmi Note 10 Pro tem 5.020 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Bom, no quesito conectividade, o Redmi Note 10 Pro está melhor, pois ele tem um Bluetooth mais atualizado. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.